A saúde de São Gotado recebeu uma boa notícia. Quatro novas unidades básicas de saúde foram inauguradas e já estão disponíveis para atender a população. A primeira UBS a ser inaugurada foi a unidade de guarda dos ferreiros. Autoridades, servidores da área da saúde e moradores do distrito participaram da cerimônia na tarde do último sábado. No espaço recém-construído, há ambientes para atendimento pediátrico, salas de exames, ambulatórios, sala de vacinas e consultórios médicos. Tudo equipado e prontinho para receber os pacientes. A unidade básica de saúde recebeu o nome de José Rodrigues Ribeiro, em homenagem ao vereador conhecido como Chicão. Uma homenagem dessa não é para qualquer, não. Eu fiquei maravilhada com o povo achar que meu marido foi um representante muito bom da cidade. Em nome de minha família, hoje é um momento muito importante, muito emocionante, que o meu pai recebeu aquela homenagem, sabe? E eu só quero falar o seguinte, onde ele estiver, ele está muito feliz de hoje receber aquela homenagem e saber que o nome dele está cravado na história de São Botão. Em seguida, toda a comitiva de autoridades participou da inauguração da UBS do bairro Santa Terezinha. A cerimônia de abertura foi realizada neste sábado, embora a unidade já havia iniciado suas atividades. A estrutura também conta com todos os espaços para os atendimentos de saúde, assim como as outras duas unidades, nos bairros Alto, Bela Vista e Itacoariu. É porque é muito importante a saúde preventiva, né? O médico na casa do paciente, os agentes de saúde, de encontro com as necessidades da população. Eu acho de extrema necessidade investir na atenção básica. É claro que nós vamos deixar, não vamos deixar de investir na Santa Casa, no hospital universitário que nós estamos construindo, mas é preciso ter um equilíbrio em todas as ações em que trabalhamos na área de saúde. Por isso, nós queremos fazer o investimento de maneira bastante equilibrada. Esse é o nosso objetivo, para que realmente a população, na atualidade, no futuro próximo, tenha realmente um benefício maior de assistência. Em cada uma das quatro cerimônias de inauguração, as autoridades municipais, estaduais e federais discursaram aos presentes, sempre ressaltando o trabalho da administração municipal. A maioria das prefeituras passam com muita dificuldade, a crise se abate por todos os lugares, todos os municípios. Amigos prefeitos estão com dificuldade, inclusive, de pagar agora, final do ano, o 13º de servidor. E nós estamos aqui hoje, numa inauguração de uma importante unidade básica de saúde, aqui na Guarda dos Ferreiros. Não só essa, mas nessa data, que é o aniversário da cidade, serão mais três UBS, ou seja, um total de quatro UBS, no momento de crise, é algo extraordinário, mostra a capacidade de gestão do prefeito, de toda a equipe, essa harmonia também com a Câmara de Vereadores, e é por isso que as coisas dão certo. Em crise, a gente costuma dizer o seguinte, tem dois tipos de pessoas, aquelas que choram e aquelas que vendem lenço, ou seja, ainda dentro de toda dificuldade, conseguem trabalhar de maneira oportuna. O prefeito Seixas nos procurou em 2013, e nós conseguimos liberar, junto à presidenta Dilma, esses investimentos. Então, dá mais de dois milhões de reais só em unidades básicas de saúde. Eu estou super feliz, porque, ao vir em casa, inaugurar, percebeu a qualidade da obra. A obra foi feita com amor, com carinho, com transparência. A qualidade, os detalhes, né? O alambrado, que eu sou apaixonado com o alambrado, eu acho que muro deixa triste o ambiente, né? Então, de fato, a população recebe um equipamento de saúde para a atenção básica, que é a melhor etapa do SUS, das etapas do Sistema Único de Saúde, e que é fundamental. Se a atenção básica funcionar, se a saúde preventiva for forte no município, a gente gasta muito menos com a curativa, com a média e com a alta complexidade. Portanto, é uma alegria enorme poder estar em São Gotário, inaugurando mais uma obra tão importante para o nosso povo, em especial para o povo mais simples.